5 de setembro é o dia do Amazonas e da Amazônia e Manaus é a porta de entrada do mundo para a região mais bonita e fascinante do planeta. Por isso, o investimento em nosso potencial turístico é tão importante. Ele movimenta a economia e faz do visitante um apaixonado por nossa cidade, assim como você e eu. Sou Arthur Neto e nós somos uma só Manaus. Obrigado.